Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal, de volta ao meu canal, né? Há um tempinho já sem postar vídeos, mas pretendo voltar a ser ativa aqui porque eu sei que muita gente que tá aqui gosta de me acompanhar então muito obrigada se você ainda tá assistindo os meus vídeos No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a minha caixinha da Glambox porque eu sei que vocês amam acompanhar cada caixinha de cada mês então eu trouxe a caixinha de outubro, eu tô bem atrasada no conteúdo da Glambox aqui em outubro eu não fiz unboxing aqui com vocês mas eu fiz no Instagram, no TikTok, até nos shorts mas aqui no YouTube sim com esse vídeo mais longo eu não fiz então se vocês quiserem me acompanhar, podem me acompanhar nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui que eu acho que lá eu sou um pouco mais ativa Bom, vou mostrar pra vocês todos os meus produtinhos e vou mostrar a minha caixinha também Lembrando a vocês que estão aqui, que são novatos eu sou Melissa Verli, sou maquiadora profissional, sou influenciadora Sou uma assinante da Glambox e sou uma Glampartner também e eu tenho um cupom de desconto pra você que quer ter essa experiência de beleza com a Glambox quer conhecer um pouco mais, assina com o meu cupom de desconto eu vou deixar o link pra você assinar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários também pra que você tenha essa experiência de beleza que é maravilhosa tenho certeza que você não vai se arrepender, viu? Olha a minha caixinha, que coisa mais linda Ah, e pra quem não sabe, a Glambox é um clube de assinatura de beleza então temos vários tipos de assinaturas que cabem no seu bolso essa daqui, ó, foi a minha edição de outubro essa foi a edição das fadas de outubro olha aqui atrás, cinta magia eu já usei alguns dos produtinhos que estão aqui nessa caixa porque essa caixa veio recheada, ela tá super pesada, inclusive vamos pro que veio dentro dessa caixa enquanto eu vou mostrando os produtos, eu vou deixar aqui, ó, por aqui o valor que cada produtinho custaria se eu fosse comprar cada um deles, né? porque como eu falo pra vocês, eu gosto de assinar Glambox porque eu conheço diversos produtos e o valor que eu pago pela assinatura é muito menor do que o valor que seria cada produtinho desse separado então eu gosto por isso e eu posso conhecer diversos produtinhos, ó a minha caixinha veio recheada de produtos vou começar por um produtinho que eu tô usando muito que são os lenços demaquilantes da Vult são esses lencinhos aqui, ó tô usando demais, eles são muito bons aqui diz que ele purifica, suaviza e hidrata e aqui vem a quantidade de 25 lenços e não tem álcool então não arde o olho eu amei demais o próximo produtinho, gente, é o meu preferido da caixinha de outubro é o Body Splash Flor de Lis da Natura, ó ele vem nessa embalagem aqui, linda bem grandão, ele tem 200ml e ele tem um cheiro assim, perfeito, encantador vocês não tem noção, olha que lindo ele é muito cheiroso, vou até passar aqui meu Deus, passei no rosto nossa, parece um perfume, não parece um Body Splash é perfeito, mas todos os produtos da Natura são assim então já estamos acostumados o próximo produtinho da minha caixinha também foi o tônico capilar esse aqui, ó, é da marca 212 eu tinha me esquecido que eu não usei ainda pra poder mostrar pra vocês eu tô muito ansiosa porque eu gosto muito dos produtos da 212 são produtos veganos e poliogênicos não, enfim e esse aqui é o de manga eu amo tônico capilar bom, vamos para o próximo produto não reparem a minha voz que eu tô um pouquinho gripada esse aqui eu já testei usei uma vez só e eu amei porque eu também amo os produtinhos da Di Bianco eu tenho amado as marcas que a Glambox envia então esse aqui, ó é um sérum facial que hidrata, nutre com ácido hialurônico, vitamina B5 e B3 da Di Bianco porém, olha o tamanho desse sérum, gente é enorme eu fiquei chocada quando eu vi ele tem 100ml ele é um potão de sérum e ele é totalmente diferente ó, vou mostrar a textura pra vocês ó, tá vendo? é uma textura de sérum mesmo porém, ele é muito levinho vale muito a pena, gente sério mesmo, eu amei o próximo produtinho que eu recebi, gente foi essa amostra grátis aqui, ó de um firmador pra pele normal a seca é um hidratante corporal e esse aqui é da Monange, ó ele tem vitamina C e vitamina E também nunca tinha recebido nenhuma amostra grátis da Glambox foi a primeira vez e ainda não usei o próximo produtinho que eu recebi foi esse creme hidratante pros pés da Jumi Cosméticos com uma bisnaguinha ele é muito cheiroso mas como vocês podem ver ele não veio tão cheio, ó tá vendo? veio até a metade eu não sei se é o tipo de produto mesmo mas eu achei que veio um pouquinho vazio mas eu gostei de qualquer jeito porque eu amo hidratar meus pés e eu gosto de coisas práticas e cheirosas isso aqui é extremamente cheiroso extremamente cheiroso o próximo produtinho que eu recebi foi o lip tint da Deskin Soul, ó esse aqui, nesse potinho esse aqui tem ácido hialurônico extrato de frutas vermelhas vou também passar aqui pra vocês poderem ver como ele é ó ele é bem... tem um... ele é meio transparentinho mas tem um fundinho de cor meio alaranjado eu não sei se ele é tão bom porque ele fez uma marcação aqui nas minhas mãos tá vendo? como se ele fosse acumular eu ainda não usei mas já quero deixar outro que eu não usei ainda porque eu quero fazer um vídeo especial com ele é esse lip tint duo color aqui, ó da Biang gente, que chique olha o valor disso achei incrível também ter recebido esse aqui na minha caixinha e esse vídeo foi bem rapidinho só pra mostrar os produtos de outubro porque eu tô atrasada e já vou fazer um vídeo agora mesmo com os produtos de novembro pra não deixar passar muito tempo porque a minha caixinha de dezembro já tá chegando, gente então olha se você quer conhecer a Glambox assina com o meu cupom de desconto ou clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários me segue nas redes sociais também pra me acompanhar lá porque eu falo muito dos produtos lá nas outras redes espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de se inscrever nesse canal deixar o like e comentar aqui como que veio a tua caixinha de outubro se veio parecida com a minha e não podia esquecer de olha o valor final da caixinha, gente vocês já imaginaram vocês pegarem esse valor e comprarem cada um desses produtinhos vocês iam conseguir comprar todo mês não iam então a assinatura ela custa menos de 60 reais por mês então aproveitem pra assinar e pagar muito menos por todos esses produtinhos que chegam na sua casa experimentar todos esses produtos beijos até o próximo vídeo e tchau tchau